Olá, atletas e fãs do físico turismo, eu sou Itinho Lima pela Muscle Contest Internacional trazendo as últimas novidades do físico turismo brasileiro. No vídeo de hoje vamos falar sobre todos os campeões overall do Muscle Contest Campinas, evento regional que aconteceu nesse último final de semana, que trouxe atletas com muitas qualidades, alguns inclusive que impressionaram bastante, e no vídeo de hoje nós iremos abordar e apresentar todos eles a vocês, beleza? Então se você está aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve, a Muscle Contest está fazendo um trabalho incrível, tanto trazendo informações de qualidade para vocês, como também fazendo um ótimo trabalho com a divulgação dos atletas de físico turismo que tanto precisam ser apresentados ao público. Então se você quer fazer parte dessa ajuda mútua ao físico turismo, já aproveita, deixe a sua inscrição, deixe o seu like e também o seu comentário. Então é isso aí, vamos lá! E a primeira campeã que eu quero apresentar para vocês é a Aline Souza, campeã da Woman's Physique. Trouxe um shape incrível com um condicionamento muito bom. A gente vê que todas as poses, ela se encaixava muito bem. Para mim, essa pose de abdômen e coxa estava perfeita, foi o que mais me chamou a atenção em todas as poses dela, mas não importava se era pose duplo bíceps de frente, duplo bíceps de costa, a Aline Souza apresentou um shape incrível, foi muito bom ver essa atleta no palco. Então gostaria de deixar aqui os meus parabéns à atleta Aline Souza, ela apresentou um shape incrível e eu espero ver você aí na competição nacional brigando pelo Procard. Agora vamos falar sobre a categoria Men's Physique, que tivemos aí o campeão Bruno William, ele que apresentou um shape muito bacana também para a categoria, um abdômen muito marcado com a linha muito boa, ombros e peitorais bem cheios e quando virava de costa também apresentava bastante detalhe, com um V-shape muito top. Então parabéns ao William e esperamos também ver você aí na competição nacional brigando pelo Procard. Agora vamos falar sobre a campeã da Wellness, Daniele Freitas, ela que trouxe um shape muito top, uma linha muito agradável, ela que é da categoria Wellness e se encaixa perfeitamente na categoria, ela apresenta uma silhueta feminina muito top, um rosto muito bonito e o formato do shape também muito bem encaixado e trouxe o que eu acredito que seja o condicionamento correto para a categoria Wellness, mais uma atleta aí que também acredito que tenha potencial para brigar por um Procard numa competição nacional, então esperamos ver você aí nas próximas competições. Parabéns à atleta Daniele Freitas, campeã da Wellness Overall. Agora vamos falar sobre a categoria Biquíni que tivemos aí como campeã Overall, a Caroline Rodrigues, ela que também apresentou um shape muito bacana, a categoria é uma categoria que praticamente você precisa nascer para ser uma biquíni, é difícil quando você já não tem aquele formato, quando você já não tem aquelas linhas e são poucas as atletas que conseguem brigar com a própria estrutura. Então assim, é muito bom ver essas meninas se encaixando muito bem na categoria e vemos aí que o Brasil é realmente um celeiro com vários atletas, só precisa de um pouco mais de incentivo, por isso que no início do vídeo eu falei para vocês se inscreverem no canal da Muscle Content, porque esse trabalho é o que eles vêm fazendo aqui no Brasil. Então aí meus parabéns à atleta Caroline Rodrigues, campeã da categoria Biquíni Overall. Agora vamos falar sobre a categoria Figure, uma categoria bem específica, é a categoria daquelas meninas que precisam ter um formato em Y, elas pousam com a perna um pouco mais fechada e os ombros um pouco mais alargados para que tenham esse formato um pouco mais em Y, porém são meninas que apresentam um condicionamento muito incrível e um formato muito bacana também. Categoria que tivemos como campeã, a atleta Ariane Gabriel. Então realmente é uma categoria muito bacana, onde as meninas precisam chegar com um formato bem específico e com um condicionamento muito forte. Diferente da Wellness e da Biquíni, a Figure já precisa apresentar um condicionamento um pouco mais apertado. Então parabéns à campeã Ariane Gabriel, mais uma atleta que esperamos ver ela competindo aí nas próximas competições. E agora vamos falar sobre o campeão da categoria Bodybuilder, que também foi o campeão da categoria Classic Physique. Exatamente, é isso mesmo que eu falei para vocês. O campeão overall da Bodybuilder foi o mesmo campeão overall da Classic Physique. Ele que trouxe um shape bastante volumoso, subiu na Bodybuilder, venceu a sua categoria, foi para o overall, venceu o overall, logo depois, foi para a Classic Physique, venceu a categoria e também venceu o overall da Classic Physique. E esse atleta é o Laércio Refundini. O Laércio está de parabéns. Eu pude ver ele lá bem de perto. O atleta tem um shape incrível, é muito volumoso e apresentou o condicionamento perfeito para vencer as categorias, melhor dizendo. E eu espero ver ele no nacional, brigando tanto na categoria Bodybuilder, quanto na Classic Physique e quem sabe em alguma delas aí o tão sonhado Procard venha. Então é isso aí, galera. Esses são os campeões overall do Muscle Contest Campinas, como eu falei no início do vídeo. Um evento regional, mas que trouxe atletas com muitas qualidades. Espero ver vocês também nas competições que finalmente temos elas de volta. Agora no dia 29 teremos o Muscle Contest São Paulo. Esperamos ver você por lá. Então é isso aí, galera. Mais um Muscle News, mais um vídeo aqui para vocês. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário. E se você ainda não está inscrito no canal, aproveita e se inscreve. A Muscle Contest está fazendo um trabalho incrível e contamos com a ajuda de vocês. Então é isso aí. Espero vocês no próximo vídeo. Até a próxima.